Olá pessoal, eu sou o repórter policial daqui da cidade de Sarandi, Jafro Rodrigues Estamos aqui com Luiz Leandro Leandro Luiz, invertiu o nome Só invertiu, tá valendo E o nosso grande locutor, um dos maiores íconos do Brasil todo Filho de um dos melhores locutores brasileiros em narrações de rodeios nacional e internacional Marco Brasil Filho, uma boa tarde meu querido Prazer estar aqui com você meu amigo Jafro, com você também o grande Leandrão Leandrão também quer dracenesse É, nós vamos dracenesse Rapaz, Marcão, prazer em rever o Marcos Brasil Filho, filho do nosso amigo Marco Brasil É onde começou lá meu pai, eu sou lá da região também, nascido por lá Pois é, prazer Estamos aqui no Paraná agora, né, dracenesse Estamos aqui no Paraná agora Estamos aqui em Sarandia Estamos aqui no Paranazão, querido Paraná, essa grande terra de oportunidades Vamos que vamos, junto com a Aliança do Brasil Junto com Felipe Barros, nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro A gente tem que acreditar no Brasil diferente e vamos lutar pra isso Tá certo, tá aí então as palavras do Barco Brasil Filho Manda um abraço pro seu pai lá do seu pai Segura velho boiadeira E vamos passar que vamos Valeu, Leandrão Falou pessoal, olha, você que ainda, você que está nos acompanhando, vai nos acompanhar aqui nesse vídeo Corra pra cá, Câmara Municipal aqui de Sarandia Daqui a pouco o deputado Felipe Barros, juntamente com a comitiva aqui do Aliança pelo Brasil Vem aqui nessa palestra, vai ser muito importante Você que apoia o presidente Jair Messias Bolsonaro Vem com a gente Aperta o passo que dá tempo Acelera aí Acelera aí Aqui na Avenida Maringá, bem aqui próximo do centro da cidade de Sarandia Um abraço a todos, um abraço Sarandia Pode usar o barulho do seu pai? Seguro, pode Che, Che, Che Che, Che Seguro